Esse vídeo não é aconselhável para menores de 10 anos. E aí galera, quem fala pra vocês é o Ressalter, com o nosso décimo episódio de Civilization V Brave New World, galera, depois daquele tempo todo sem vídeo, foi mal aí, vocês só veram que, sabem que dois meses eu fiquei preparando a série Minecraft Parque dos Dinossauros 3, E como tinha muita gente pedindo, eu dei essa força aí pra poder trazer essa série de novo, mas como eu prometi, a nossa série de Civilization V Brave New World e também de Civilization Beyond the Earth não acabaram ainda, vamos continuar com toda a força galera, pois é, e vocês estão vendo aqui que a minha voz tá um pouco diferente, vocês queriam saber porque minha voz tava diferente, tá aqui galera, ó, microfone novo, com mais qualidade, pra vocês poderem ouvir minha voz sem estourar o som, porque tava estourando já esse meu headset, eu tô usando ele só pra ouvir, certo? Então galera, eu queria só botar uns pontos aqui, como faz muito tempo que eu não faço vídeo, eu queria mostrar aqui pra vocês, no último episódio nós destruímos a China, a pasta de flango, a minha amada pasta de flango, que eu já tô com saudade dela galera, na verdade eu tava com muita saudade de voltar a jogar esse jogo e gravar pra vocês, e por isso que eu falei, não, hoje, de hoje não passa, e hoje eu vou gravar vários vídeos na verdade pra deixar bem adiantado, certo? E também acabamos encontrando a Pérsia, na nossa aventura de ir pra outras terras e encontrar outras nações em outros continentes, encontramos a Pérsia aí, e o que que nós vamos fazer hoje galera? Hoje nós vamos explorar outras terras em outros continentes com nossa marinha, pra descobrir que outras nações a gente pode encontrar, pois é, e é isso que nós vamos fazer nesse episódio, então já vamos dar aqui uma iniciada no jogo, certo? Como diz o Nerd, bora jogar, só que não, não vou roubar esse dele não, é uma jogada do Nerd, não é minha, Nerd House, pra quem conhece ele, bom, eu não lembro bem onde que eu tava, eu sei que há dois meses sem jogar esse jogo, mas, bom, eu sei jogar Civilization, então pra mim isso não vai ser problema, mas eu lembro que eu tava tentando melhorar essa parte aqui galera, ó, depois que nós destruímos, é, conquistamos essa área aqui todinha da Alemanha, eu tava tentando melhorar os recursos dessa área aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou, ahn, melhorar essas partes, então, primeiro lugar, vou trazer pra cá, ah é, o pessoal aí me deu umas dicas, que era pra eu construir, ahn, comércio e indústria, perto de cidades, eu não lembro quem mandou, se você mandou, muito obrigado pela dica, é que rendia mais, e as fazendas tinham que ser afastadas da cidade, então, ahn, das cidades grandes no caso, né, então vou tentar seguir, ahn, essa dica, pra poder, ahn, ver o que que dá, se dá mais resultados, certo? Nós temos aqui o nosso mosquete japonês, que não vai precisar de mais dele aqui, né, então galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cercar a Alemanha, vou, galera, é o seguinte, uma coisa que eu tô errando, eu andei assistindo, pra voltar a gravar, eu tive que assistir alguns episódios pra lembrar o que eu passei, e ver onde eu tava errando, é, a minha, o meu, ahn, como que eu posso falar? A minha vitória, eu escolhi pra ser a de conquista, ou seja, eu tenho que conquistar, e até agora eu conquistei muito pouco, então o que eu vou fazer, vou priorizar, eu tenho aqui esse exército aqui no continente, e eu vou fazer o que? Eu vou tentar começar a conquistar todas as cidades e estados que não estão de acordo comigo, certo? Todas as cidades e estados que não estiverem de acordo comigo, eu vou começar a conquistar, certo? As que forem aliadas eu não vou conquistar, e vou cercar aqui a Berlim e Colônia, da Alemanha, pra evitar que eles saiam e se torne uma ameaça pra gente, certo? Você pode ver que Zurique e Zanzibar são minhas amigas, Cape Town, se não mudar a maneira dela de falar comigo, entendeu? Eu vou acabar destruindo ela, e Kiev também, porque Kiev já teve a inimizade comigo, certo? Quem mais? Temos aqui, ó, Bibulus e Mombasa, que é mais minha amiga, Bibulus não é muito, eu vou ver o que eu vou fazer com eles, certo? Bom, vamos... eu tomara que o microfone não esteja estourando, galera, eu vou até falar um pouquinho mais longe, porque eu tenho que me acostumar com o novo microfone, que é fogo Vocês também estão vendo que o fundo já não é mais aquele fundo azul que eu usava antes, certo? Eu estou usando chroma key, galera, então é legal, você deve estar vendo aí um cenário bonito, eu aqui no Japão, como eu estou representando o Japão no jogo, deve estar aqui Eu vou ver se eu consigo botar uma imagem do Monte Fuji, sabe? Daquelas cerejeiras e de aqueles lagos bonitos do Japão, certo? Bom, galera, vamos lá, vamos pegar aqui os meus mosquetes japoneses e vou trazer então eles Já sei, galera, já vou mandar aqui para Kiev Já vou mandar para Kiev, o que Kiev tem de bom? Deixa eu ver o que Kiev tem de bom Eles têm pedido, ele não tem nenhum aliado, o que é bom, a gente nunca entrega com ninguém Ele parece ser amigável, mas não parece muito não, e eles têm marfim, galera, olha, marfim é bom Então vamos fazer o seguinte, já vamos mandar isso para lá, já vou mandar para cá, mano Já vou mandar para lá, galera Vocês sabem que nós escolhemos um método de vitória, que é o de guerra, o de conquista Então a gente tem que fazer por onde? Não adianta só a gente ficar bonzinho, a gente tem que ir lá Então vamos levar os meus, como é que é o nome aqui? Meus canhões Porque nós precisamos para poder entrar na cidade, esses canhões também eu vou trazer para cá, certo? O que mais que eu vou trazer? Deixa eu ver, escolher aonde é que está Escolher a produção, bom, a produção de zoom, bom, eu vou escolher, galera Bom, vamos escolher a caravela que sai, né, eu vou escolher a caravela Porque a caravela é necessária para a gente poder sair do continente, a gente precisa ter aí uns bons Ah não, apesar que zoom é pequeno, galera E zoom é pequeno Beleza, beleza, já sei, já sei Ela não tem quase nada, não, eu não vou fazer isso aqui em zoom não, galera Em zoom eu vou mudar aqui, certo? Bom, vamos escolher a pesquisa Qual a pesquisa que eu tenho que escolher aqui? Maquinaria Que me dá o quê? Movimento rápido em estrada O que que é? Ele aumenta mais ainda, né, eu acho que o movimento Acústica Acompanhamento O acompanhamento para o Brasil melhora o rendimento de cultura em dois Olha, permite estabelecer uma rota comercial adicional Deixa eu ver minha saltação, quatro, né A gente tá com a conta de ouro, galera, com mais 44 Tá bom, isso não é tão importante agora Navegação, ô, navegação Navegação com certeza, vai poder fazer um porto Fazer um corsário E também uma fragata E eu tô precisando muito disso, certo? Nossa, eu apertei aqui o botão direito e não sabia disso, não Beleza, eu vou escolher a navegação, galera Que agora a gente vai explorar aí o mar Em vez de precisar estar forte A nossa marinha precisa estar forte, certo? Então quem tá aguardando ordens aqui são os... Ah, nossos canhões Então vamos mandar isso lá pra cima, mano Vai lá pra cima Isso, lá pra cima é teu lugar Tá ligado? Vamos lá Aguardando ordens Quem tá aguardando ordens Vamos lá Próximo turno Ok Os meus soldados estão todos aqui andando Não sei pra onde eu mandei eles no último episódio Então vou ficar de olho, certo? Tá aqui, galera, ó O nosso navio aqui A nossa caravela japonesa Que se encontrou justamente com a caravela da Pérsia Certo? Eles até... Eles foram amigados Até agora não fizeram nada demais Então eu não tenho porquê ainda Temê-los, vamos assim dizer, né? Apesar de que eu acho que eu tô bem grande Então provavelmente Não devo ser uma nação Que os outros vão desrespeitar, certo? Vamos esperar aqui O processamento Pra o turno das cidades-estado Vamos lá E depois dos bárbaros Agora é a nossa vez Ok, vamos escolher a produção de Hamburgo Hamburgo Vamos... Deixa eu ver se Hamburgo já fez o negócio que eu tinha que fazer Ok Eu vou fazer em Hamburgo O quartel Certo? Bom Quem tá aguardando ordens? Quem tá aguardando ordens? Aqui, ó Beleza Os nossos trabalhadores Vamos mandar fazer uma estrada aqui Galera, eu tô preocupado Se essas estradas não estão custando O ouro, cara Eu queria saber onde que eu vejo isso Eu pedi pra vocês no último episódio Pelo menos eu não vi nenhum comentário Eu não sei se Elas gastam ouro Sei lá Agora No ponto que eu tô com as tecnologias que eu tô Porque eu não lembro de nenhuma tecnologia Pelo menos no Civilization 5 Brave New World Que Tenha esse tipo de Melhoramento Ou tecnologia Mas eu acho que Como a gente não tá com um custo muito grande Capaz de essas estradas Eles não terem fazendo Dano ao nosso bolso Certo? Bom Vamos ver aqui Os nossos Mosquete Mosquete Vamos trazer aqui pra cima Cadê? Vem aqui pra cima, rapaz Vem aqui pra cima Que nós vamos pegar aquela cidade ali Nossos samurais também Nossos maravilhosos samurais Incríveis Samurais que fizeram aí A luta contra A A A A pastel de flango Que eu estou com muita saudade dela Galera Seriamente a pastel de flango Foi muito legal na nossa série Foi uma brincadeira bem legal E que vocês apoiaram bastante Gostaram bastante Eu tenho muita saudade Da pastel de flango Certo? Temos aqui um trabalhador Que vai fazer o que aqui, mano? O que você vai fazer aqui? Deixa eu ver Calma, não anda ainda não Deixa primeiro eu ver, mano Aqui, ó Tem uma parte pra você tirar aqui Modificar de terreno Vamos modificar lá Certo? Os nossos mosqueteiros estão aqui Vamos mandá-los Aqui pra Kiev Certo? Vamos Acabar com Kiev Já pegou ela pra gente Aqui nós temos O que que é isso? Ah Um grande artista, mano O que que você faz, parceiro? Você pode iniciar uma era dourada Ou pode criar um grande trabalho Grande trabalho Essa ordem consumirá Grande pessoa E criará um novo grande trabalho Na cidade mais próxima Em um espaço do tipo apropriado A unidade precisa estar adjacente Ou em uma das cidades De suas cidades E deve haver um espaço De grande trabalho do tipo apropriado Disponível em algum lugar do império Caramba Eu não sei se isso existe No nosso império Mas, bom Ahm Sei lá Tem que estar adjacente Aqui não vai estar adjacente Então Vamos mandá-los Vamos mandar Vim aqui pra Pequim Vamos mandar vir pra Pequim Galera Certo? Falar nisso Tô vendo que Pequim tá com É... Melhoramento de pesquisa Isso aqui pode ser ruim Se ela tiver que fazer alguma coisa Tanta coisa pra fazer Eu não sei porque Ela tá na pesquisa Então Vamos lá Vamos botar É porque eu acho que foi A pastora de flanco Que escolheu isso daqui Não fui eu Então vamos mudar aqui Para A muralha Certo? Pra muralha Em Pequim Depois a gente não precisa agora Mas eu vou fazer de baixo Certo? Nossa Olha a quantidade de unidade Que eu tenho aqui galera Caramba Vamos pegar nosso Mosquete japonês E mandar ele lá pra cima Certo? Ok Próximo turno E eu vou dar um salto aqui galera Até que eu consiga trazer Todo o meu exército Pra Kiev E começar a atacar E assim que eu chegar lá Eu volto Falou! Ok galera Voltei Estamos aqui já Cercando Kiev Eu tô aqui com um samurai Um mosquete E um monte de canhões Certo? Alguns outros mosqueteiros Também tão vindo Eu tô pensando No que eu vou fazer galera Porque ó só Eles dentro da cidade deles Tem aqui também Um piqueiro Então eu tô vendo Se eu vou Primeiro me localizar Que seria melhor Eu não sei o que eu faço galera Vou ver aqui Deixa eu ver Vou colocar esse cara aqui Deixa eu ver se dá pra colocar Nossa ele vai demorar muito Pra chegar lá Cara ainda Esse aqui Vamos lá O que mais? Quem tá guardando ordem? São mais esses Esses mosqueteiros aqui Vou trazer eles pra cá Satsuma também construiu aqui Uma caravela Eu vou trazer ela galera Aqui ó E vou mandar ela explorar Agora que ela pode explorar Aqui pra baixo Aqui pra baixo Pra gente poder ver O que a gente encontra Embaixo Deixa eu ver aqui E agora galera? E agora? Eu vou esperar Mais uma rodada Vou esperar mais uma rodada Certo? Vou ficar alerta Pra poder Eu vou deixar esses canhões Já preparados Pra atacar E mandar eles ficarem alertas Vou mandar esses caras Ficarem alertas Pra quando atacar Atacar de uma vez só E já pegar lá o Kiev De uma vez E não ter Essa frescuragem De o que que é Esse cara aqui Deixa eu ver Se ele ataca Não, não Agora não vai conseguir atacar Deixa eu ver Você Aqui Já tem gente Indo pra aquele lado Vem pra cá Certo? Bom Eu vou esperar realmente Esse turno galera No próximo Eu já vou poder Estar atacando Kiev De uma vez Pra destruir de uma vez Pra não ter aquele negócio De ficar Que aqui você sabe Que não é Aqui o bicho pega A mano aqui A gente já chega chegando Tá ligado Já chega atropelando Opa O que aconteceu aí? A torre de pizza Ficou construída No estrangeiro Tá Isso ainda é nada Mano Eu quero saber De torre de pizza Eu prefiro Torre de hambúrguer Vamos esperar aqui Chegar o nosso turno Que está passando aqui Pro jogador 17 Logo vai ser Para o Cidade e Estado E logo vai ser Para os bárbaros E aqui Cidade e Estado Bárbaros Já vai ser a nossa vez Opa, eles saíram aqui Eles saíram aqui Isso me faz priorizar um ataque em cima deles também Opa, construímos aqui um navio cargueiro Ah, pra fazer É, comércio com outras cidades Que da hora Deixa eu ver É, com bíbulos Me traz tudo isso aqui De ouro Mais seis de pressão da tecnologia De, de, de De, como que chama Da, do taoísmo Do budismo, eu acho, né Acho que é taoísmo E mais dois de ouro, nossa, deixa eu ver aqui Cape Town Cape Town não me traz nenhum tipo de Influência Então, por enquanto Apesar de que eu acho que não vou ser mais atacado Vai acabar, a China não vai mais ganhar por influência Porque a China tá acabada já Então, a tecnologia A religião era chinesa Esse taoísmo aqui Então, eu acho que não vai mais ter esse problema Vou fazer aqui Ué, já fiz uma estrada Cadê a estrada, mano? Se eu já fiz a estrada Cadê a porcaria da estrada? Ué, já dá pra fazer A tecnologia ferrovia Ah, ok Então, cadê a estrada? Ainda não carregou no mapa Com certeza ainda não carregou Carregou agora Beleza Ah, vamos mandar Ele vem pra cá, mano Vamos fazer uma estrada aqui, ó Pra poder juntar outras Outras cidades e tudo mais Hum Você Vem aqui Eu acho que tem uma cidade aqui, ó Não, já tem uma estrada aqui Eu vou fazer uma estrada aqui por dentro, certo? Bom, vamos mandar fazer uma estrada aqui E Ok, galera Agora que vem a hora Da gente pensar bem o que a gente vai fazer, certo? Primeiro lugar Pra eu mandar atacar Aguenta aí Eu tenho que enfraquecer, certo? Esses aqui Vão vir até aqui Deixa eu dar uma olhadinha O que que ele faz Não, ali já não dá pra atacar mais Deixa eu ver isso aqui Não pega a cidade de Kiev Não pega Ok, então Hum Então primeiro vamos atacar O piqueiro aqui Certo Deixa eu ver se esse aqui ataca a cidade de Kiev Não ataca, mano Tem que chegar do lado Então beleza Então galera Vamos atacar aqui O piqueiro deles mesmo Vamos atacar Deixa eles fracos Certo? Isso Começando a guerra aqui com Kiev, galera Pra gente poder Pegar Kiev pra gente Certo? Vamos pegar Aqui Esse canhão também Vamos atacar esses Piqueiros aqui Ah não Eu botou um esquerdo E salto Botou um esquerdo E salto Beleza Deixamos eles mais fracos ainda Agora vamos atacar com esses Mosquetes aqui Opa Vai ser em duas vezes Ah, mano Deixa eu pensar aqui Calma aí Vamos pegar esses meus soldados aqui Hum Eu preciso abrir espaço aí Então Eu vou pegar esses samurais Vamos mandar eles atacarem Vamos lá, samurais Manda aí ver Manda aí ver, samurais Ataquem com tudo Isso, mano Falta só mais um Boa Aí, mano Vamos mandar esses meus soldados aqui Esse meu trabalhador aqui Fazer mais coisa Aqui então Vamos trabalhar mais a terra Vamos pegar aqui Vamos fazer uma fazenda Que disseram que eu passei distante das cidades Certo? Vamos pegar o nosso canhão Trazer pra cá Ele não vai atacar dessa vez O que mais? Escolha a produção de Osaka Vamos lá Vamos ver aqui Vamos mandar fazer um castelo Mano Olha que legal Escolha a produção de Pequim Vamos mandar fazer uma Deixa eu ver se já fiz tudo O que tinha que fazer Ok Vamos mandar fazer um templo Pra eles ficarem mais felizes Certo? Encontrar Escolha a produção de Hamburgo Também fazer aqui Um Ué Já tem tudo, mano Então vamos fazer um depósito de armas E vamos pro próximo turno E ficar de olho aqui No ataque da Da De Kiev Certo? Que eles vão atacar a gente Com certeza Da cidade só Da cidade que eles vão atacar a gente Não vão atacar Não tem mais nenhuma unidade pra atacar E daí nós vamos conseguir o Marfim, galera Que vai ser bom Pra gente poder acrescentar Opa Luxo Luxúrias pro nosso Luxo pro nosso povo Seus ataques justificados a Kiev Não passaram despercebidos Para com isso Ocorro risco de sofrer Sérias consequências Olha, galera Já bastou a China Já bastou a Alemanha Agora ainda está nos ameaçando Hum Pedimos desculpa Não Nossos interesses não são da sua conta, mano Sendo assim Tem Não tenho nada Pra lidar com pessoas como você Ok Sem problema Eu passo atropelando você também, mano Você é pequenininho Tá achando que você é quem, velho Opa Seus ataques justificados a Kiev Não passaram despercebidos Para com isso Ocorro risco de sofrer Mano Nossos interesses não são da sua conta também Certo? Certo? Já viu o que eu fiz com você? Então não se meta Kiev é nossa Nós temos o interesse De pegar o Marfim de Kiev E acabar de uma vez com toda Até mesmo unindo, galera A gente vai unir aqui, ó Tudinho Certo? Tudo nosso Entendeu? É, dividindo justamente Os inimigos Um de cada lado Evitando que ele Opa Evitando que eles se unam Para nos atacar Certo? O que é isso daqui, mano? É um trireme Ué, por que eles fugiram, mano? Um grande espiritor Nasceu na cidade de Tóquio Aí sim, mano Caraca Tá aqui a nossa Caravela Que nós pedimos para vir aqui Opa, a gente Encontramos alguma coisa aqui, galera Os nossos trabalhadores Vão vir aqui Aqui Manda fazer uma estrada Vou encher isso aqui de estrada, galera Pelo menos até agora Eu não estou vendo Diminuir o ouro Por conta disso, não Vamos construir a estrada aqui Vamos lá Caravela Que outro Cara, não tem mais o que fazer Eu não tenho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para fazer aqui Aqui é peixe, né, mano? Então vou mandar fazer Um vaco operário Para poder pegar esse peixe aqui Pô, mas peraí Cadê os meus negocinhos aqui Que mostravam as minhas Ícones de recursos Aqui, velho Pô, eu estava achando estranho Cadê os recursos? Beleza Vamos escolher a produção Ah, inclusive falaram para mim aí Ressaltei Como é que eu faço Para poder prestar esse recurso Tá aí, galera Se você não quiser saber Clica aqui, ó Do lado do mapa Nesse negócio aqui Coloque ícones de recursos Ou se tiver em inglês Coloque na segunda opção Que é isso, certo? Beleza Vamos escolher a produção de Tóquio Bom, temos a muralha Nossa, Tóquio não construiu Ah, Tóquio não é grandona Sim, é verdade Vamos escolher então Um santuário para Tóquio Escolher a produção de Kuala Lampur Escolher o aqueduto Para ele poder crescer rápido E em Munique Nós vamos escolher um santuário Também Certo? Vamos promover uma unidade Que unidade é essa? É justamente a nossa canavela Vamos fazer um Pirata Costeiro 1 Que dá 20% de força de combate A atacar cidades Rouba ouro igual a 33% Ao dano causado Olha Interessante isso, mano Pirata 2 Faz a mesma coisa Mas eu preciso também ter Ter força de ataque Combate corpo a corpo Contra unidades navais Então eu vou colocar isso aqui também Aguardando ordens Quem está aguardando ordens São os nossos trabalhadores Que eu vou mandar eles virem Deixa eu ver Ali já tem trabalhadores Vamos vir aqui Para poder construir uma estrada Aqui Certo? Vamos fazer isso de estrada Galera Para poder ficar fácil E quando chegar a época De aparecer trem A gente poder estar Usando o trem Para ir onde a gente quiser No nosso terreno Certo? Bom Agora que é importante A gente tem que pensar agora Galera Certo? Em primeiro lugar Vamos pegar aqui Nossos samurais Caramba Ai, caramba Deixa eu ver Isso aqui dá para atacar Não vai dar para atacar Quer ver? Não vai conseguir atacar ali Consegui, consegue Consegue Então vamos atacar a cidade Vamos lá Beleza Estamos atacando já Kiev Galera Vamos pegar aqui também Já prepara E já ataca Kiev Boa Vamos lá Deixa eles bem fracos Pior que eu estou achando Muito fraco Ataque dos canhões Mas tudo bem Não dá para atacar Então beleza Vamos pegar os nossos mosquets Trazer eles para cá Vai demorar ainda um tempinho Vamos pegar os nossos mosquets japoneses E mandar atacar Sim, eu quero isso Já avisei várias vezes Eu quero atacar Beleza Vamos atacar Kiev Desse jeito Beleza Eles dão ataque Nossa Mas eu não vi o ataque Não deixou nem eu ver Caraca O que é isso Vou pegar os meus samurais E mandar atacar também Vai lá samurais Mandem ver Beleza O que me parece Mais incrível Olha lá É que o ataque Dessas unidades Milis São mais fortes Que os de canhão Bom Eu não entendo por que Mas tudo bem Quem está guardando ordem São os nossos trabalhadores Aqui embaixo Vamos mandá-los Fazer aqui uma estrada Isso mesmo Aqui embaixo Está a nossa caravela Vamos mandar explorar Onde galera Se essa que está descendo Aqui para baixo Vamos mandar essa Vem para cá Pronto Essa vem para cá E vamos começar A explorar aí Todo o continente Os mares Em busca de novos continentes Certo Bom Está aqui os nossos E agora mano Troco de lugar Com esses aqui Vou trocar de lugar Com esses caras aqui Pronto Que esses canhões São bem fracos Certo E não tem o que fazer Com eles Então vamos mandar Eles ficar em alerta E vamos Quem está guardando ordem São esses Caraca mano Pior que eu não tenho Como atacar agora Não fica aqui Que eu vou trocar Vocês depois Com esses samurais Que estão fracos Certo Vamos mandar defender aqui E vocês também Fiquem aqui Bem pertinho Para a gente Para trocar Vocês a qualquer hora Defendam aí Vocês também Defendam aqui Beleza Ah nosso canhão Dá para atacar Ah está de zoeira Não dá Ele fica longe Caramba mano Brincadeira Vamos mandar ficar de defesa E você também Certo Tóquio também Ah está aqui O nosso grande Cria grande trabalho Essa ordem Consumirá grande pessoa E criará um novo Grande trabalho Na cidade mais próxima Com um espaço Do tipo Apropriado O grande trabalho Será colocado No anfiteatro Da cidade de Tóquio Olha Escrever tratado político Essa ordem Consumirá grande pessoa E alterará A grande quantidade De cultura Olha mano Que interessante Vou escrever um tratado político Galera Consumir Escritor Certo Vai me dar Bastante cultura Nossa caramba Ai não Vai aí mano Rapaz Você não vai com a minha cara Beleza Vamos pular aqui o turno Opa Falta alguma coisa Que fazer Vamos trazer esses caras Para cá E agora sim Eu acho que vai Para o próximo turno Beleza Vamos ficar de olho Aqui no ataque de Kiev Para ver o que eles vão fazer Com a gente E na verdade Eu queria entrar de primeira Mas eu vi que não deu Eles estão cercados De um terreno Bem difícil De entrar E realmente Fica difícil De atacar eles Certo Bom Vamos Seguir aqui É para ter questão da metade Mas eu acho que os canhões Estão tirando muito pouco Pelo menos em relação Ah porque eu acho que eles também Têm uma muralha Galera Aqui ó Acho que a muralha Diminui o ataque da gente Certo Diminui Na verdade aumenta a defesa deles Essa é a verdade Opa Encontramos com o Suleiman Da Império Otomano Saudações estrangeiro Eu sou Suleiman Líder dos Otomanos Deixe-nos se lembrar Esta grande ocasião Ok Um prazer Suleiman Suleiman Exatamente Esse nome Tchau Tchau Mas onde é que ele está Galera De onde é que ele veio Deixa eu ver De onde é que ele veio Cara Daqui Não é Deixa eu ver É daqui Eu não sei De onde é que a gente encontrou ele Opa Unidade foi morta Aonde Que unidade foi morta Aonde Aqui pelo ataque De Kiev Mataram os nossos Samurais Tudo bem mano Calma É só uma É Kyoto Vamos mandar Kyoto construir o que Já fizemos Aqui um Barco Operário Então vamos Fazer uma Caravela Vamos ficar forte Militarmente Maritimamente Ou na marinha Vamos falar assim Falando Nagoya Tem que construir Um aqueduto Interessante Para crescer rápido E Nagasaki Também Nossa Não tem nenhum Quartel Nagasaki Caramba Vamos adotar uma política Porque nós ganhamos Uma grande quantidade De política De acordo com O novo Tratado político Político Nossa Aquele negócio chato mano Com o tratado político Que a gente escreveu Com o nosso Grande escritor Então Vamos aqui Adotar O que mais Onde é que a gente estava A gente estava na liberdade Aqui Um mais um de produção Entre as cidades E 100% de produção Em cidades Enquanto estiverem Construindo edifícios Aqui A taxa de construção De melhorias aumenta Em 20% E um trabalho Aparece próximo Olha que interessante Esse aqui Ok Beleza Já peguei esse aqui Mano Ok Vamos fechar Certo Vamos promover Uma unidade Ataque inteligente Ok Ok Beleza Deixa eu fechar aqui Promover Uma unidade E agora galera Pera aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer as coisas De Quem se fala em inglês First things first Vamos fazer o que tem que ser feito primeiro Certo Vamos Esse aqui já ataca Então Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos atacar primeiro com esse canhão Vamos ver Vamos lá Vamos atacar aqui Vamos deixar ele bem fraco Certo Esse canhão também aqui Vamos atacar já com ele Certo Vamos atacar aqui Boa Vamos Caraca mano Mas que fraquinho Que ataque fraquinho Vou ter que abrir mão de um ataque Tá de zoeira mano Porcaria Porcaria Vou tocar de lugar com esse cara aqui Pra não ficar fraquinho Certo E vou mandar eles Tem como sair Não tem como sair Não tem como sair Então fica aí mano Fica curando Certo Vamos pegar nosso navio pirário E mandar vir aqui E construir aqui Um barco de pesca Olha que bonitinho cara E um trabalhador Pra fazer aqui Uma estrada Certo Nossos trabalhadores aqui também Vamos fazer uma estrada Muito bem E eles também Vamos fazer uma estrada E estamos criando Um monte de estrada No nosso país Pra ficar bem desenvolvido E agora Nossos mosquitos japoneses Vamos mandar eles atacarem Em Kiev Não tem como atacar Opa Receberam aqui ó Uma Uma promoção Vamos fazer aqui ó Em local acidentado Porque aqui é bem acidentado Esse local aqui Pra quem não sabe Que é acidentado Acidentado Não é machucado Caiu Você vai sofrer acidente É um terreno De difícil acesso Certo Vamos descer mais aqui ó Que parece interessante aqui ó Opa Encontramos alguma coisa aqui galera Aqui está guardando ordens Estamos começando galera A investigar aí Fora Dos nossos continentes Pois é Mas vamos procurar Novas nações Encontramos aí a peça Encontramos O império Otomano Certo O império Nossa eu não lembro De colocar isso no início da série Mas eu lembro que tinha bastante nações Então eu acho que é por isso Que é bem fácil Porque eu botei nações grandes O império otomano é muito grande E a peça também foi um império muito grande Atrás Quem não conhece o império otomano Ele hoje é a Turquia E quem não conhece a peça Ela hoje é o Irã Está aí ó A Turquia Ele está querendo fazer um negócio Com a gente de ferro Três de ferro Por Por de sal Cara eu vou aceitar Vou aceitar porque agora Eu vou precisar de bastante ferro Então ok Feito E também já Melhora as nossas relações Com o Suleiman Certo O O rei O imperador Dário I Também veio tentar fazer um negócio Comigo Mas que não valia muito a pena Por isso que eu nem mostrei em vídeo Certo Eles estão nos atacando aqui ó Tentando acabar com a gente Kiev Mas não vou conseguir muita coisa O que é isso aqui mano Eu quero saber quem é que está aqui mano Estou curioso galera Estou curioso Caramba Vamos lá Vamos trazer Primeiro os nossos Guerreiros aqui Vamos mandar você atacar aqui Ataca aqui mano Isso Já ataca aí Pra pegar Kiev Você também já ataca Kiev Não É Ataca Kiev Isso Boa Você também já ataca Kiev Ataca Kiev Toma no céu Ué Por que que diabo você não quer atacar Kiev mano Isso aí mano Boa Kiev está quase acabada Quase acabada É só atacar Acho que é só atacar mano É isso mesmo Vamos lá galera Vamos lá Eu acho que a gente vai pegar Kiev agora Boa Vamos lá Muito bom Nosso mosqueteiro conseguimos Vamos anexar já a cidade Vai Nossa Como caiu de felicidade aqui mano De sete pra um Véio Nossa Sacanagem Não O ruim do civilizante novo é isso Se caísse um ou dois Eu até entendi Caiu seis galera Muito Quer dizer Nossa felicidade caiu bastante aí Aqui em Nara Vamos construir uma pedreira Certo Vamos escolher mais o que Em Pequim Uma pedreira também Vamos escolher a produção de Munique Vamos fazer um anfiteatro Certo E o que mais Escolhi a produção de Kiev Ah Nossa nova cidade Então Kiev tem que construir um tribunal galera Pra eles Saí logo desse simbolozinho que tem aqui ó Que é um simbolozinho De anarquia Porque Ai 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 Que eu apertei o botão direito aqui Inteligente pra caramba Galera A minha mão é muito dura Por causa do meu trabalho As vezes sem querer Meu dedo aperta Sério meu O peso dele aperta Aperta cara Esse salto é forte mano Não sei nem apertar o botão No modo que ele vai sozinho cara Vamos guardando ordens aqui Ah Vamos dar nosso navio De trabalho aqui Fazer Marcos de pesqueiros E aqui Os nossos trabalhadores Criarem aqui Uma estrada Pra cá Certo Próximo turno Vamos pular mais um turno galera Certo Opa Vamos ver mais aqui ó Com esse barco de Aqui Vamos mandar ele vir pra cá Temos aqui ó galera Mônaco Que é mais uma cidade Ahn Estado Que nós encontramos aqui Certo Ah aqui é Não aqui Aqui é Pérsia Não Aqui não é Pérsia Pô mano Passa o turno Já pulei Já Aqui é Pérsia Não Essa aqui é a coisa diferente Eu acho que aqui é Suriman Galera Eles tem laranja A gente não tem laranja Tem laranja no nosso terreno Não tem Ok O que aconteceu Bíblos e Pérsia São aliados Isso é um problema galera Porque a gente quer atacar Bíblos também E a Pérsia Possionar Nossas inimigas Caramba Caraca E agora Como que a gente vai fazer Mais guerra com mais um E agora tem que abalar com a Alemanha Opa Como é que é Nós gostaríamos de estabelecer uma embaixada Em sua capital O que você acha Bom Eles aceitam uma embaixada na minha capital E eu vou querer também Uma embaixada Cadê essa O que é aceitar a embaixada Nós já possuímos uma embaixada na capital deles Ok Então vamos aceitar Vamos aceitar Ok Vamos aceitar então Que eles tem a embaixada no nosso país Ok Beleza Eu estou preocupado galera Agora com esse negócio Eu ia atacar Bíblos Que é uma cidade de estado aqui Mas ela virou aliada Acabou de vir aliada Da Pérsia E acabou de conseguir aqui A nossa tecnologia de navegação Certo Que nos vai dar aqui a fragata Um corsário E também um porto A possibilidade de construir o porto né Isso vai nos fortalecer muito Maritimamente Teras Ah Aqui é o Egito galera Olha lá Ramses II O grande do Egito Dou-lhe as boas-vindas Sou Ramses do Egito As estrelas haviam previsto a sua chegada Ah sério mesmo Nossa Muito obrigado Sou um caramba especial Um estrelinha Que salta estrelinha Todo mundo fala que salta estrelinha Ah Sou muito palhaço galera Bom Vamos seguir aqui descendo Encontramos agora também o Egito galera Que bom Um monte de país do Oriente Médio Será que ele é embaixo do Oriente Médio? Bom Não sei Vamos lá Deixa eu vir aqui Aliás Aliás Estou falando besteira O Egito não é do Oriente Médio O Egito é da África Só que é tudo país árabe É isso que eu queria dizer Hoje em dia É tudo país árabe Certo? Vamos Colocar aqui Apeuta que a Pérsia não é país árabe Galera Esquece tudo que eu falei Esquece Árabe é só É só Egito e A Arábia Não Império Otomano Certo? Que também nem é egípcio Bom Esquece tudo que eu falei Não Não é nem árabe também Esquece tudo que eu falei Esquece tudo que eu falei galera Certo? Bom Estou falando besteira aqui Bom Eu não bebi Vamos Esse aqui ok Já pegamos Kiev galera Então Qual é o nosso próximo ponto? Vamos fazer força na Alemanha Porque eu quero acabar com a Alemanha De uma vez toda De por todas Para terminar Fechar a sala aqui E evitar Que A gente tenha mais problemas Nesse continente Ou seja Diminuindo Acabando com a Alemanha A gente consegue depois Dar o olho Só para Aqui para 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 a Índia Que também é facinho Na verdade Certo? E a gente conquista todo Nosso território Mas Isso vai ficar para o próximo episódio Porque nosso episódio já está longo Certo galera? E Apesar de vocês querem mais índios Porque Ficamos um bom tempo Pensei em vídeo Eu vou gravar agora Mais Bastante vídeo Agora eu vou gravar Uns 3 vídeos Para vocês Para deixar tudo prontinho Para a gente poder trazer De novo aí Civilization 5 Brave New World Mais Normal para vocês Voltar tudo ao normal Certo? Galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de favoritar De dar um like Likeadamente likeado Se gostaram bastante Favoritem Favoritadamente favoritado Se é a primeira vez no canal E gostou muito desse jogo Não se esqueçam de se inscrever Para receber mais vídeos Da nossa série de Civilization 5 Brave New World Entre outras séries do canal Se você gosta de Minecraft Esse canal também tem Minecraft Como a nossa grande série Minecraft Parque dos Dinossauros 6 Pois é galera Um grande abraço Fiquem com Deus E Bye Bye Falou galera Tchau 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 Tchau